My Hunter ou Caçadores de Mente é uma série de Netflix que disparou nas suas segundas temporadas e não haverá terceira. A primeira temporada aconteceu em 2017, a segunda em 2019 e a gente que é fã pensava que ia acontecer em 2020 ou 2021 uma nova temporada. Mas infelizmente a Netflix ou os diretores cancelaram a série. Isso deixa a gente muito bravo. Porém, essa série maquinha fica por vários fatores, contando sobre serial killers e suas lentes. E aí o FBI começou a crescer investigando assassinos e esse departamento do FBI conta a história de como aconteceu. Tem os agentes Bill e Ford que são dois agentes, um que é já mais antigo e outro mais novato. E o Ford já tinha problemas muito graves no seu namoro e Bill na primeira temporada. No finalzinho, a primeira temporada começou a ter problemas com o filho adotivo que supostamente teriam um pintinho assim de assassino. Mas depois da vinheta eu vou contar mais um pouco sobre essa série. Seja bem-vindo ao canal, esse é o Cinema Com Luz. A melhor parte dessa série é que os atores que interpretaram os assassinos são praticamente idênticos. Vou até falar 97% igual aos originais. Sim, meus amigos, isso me surpreendeu muito. Muito mesmo. Eu vou mostrar as imagens aí, pessoal, dos assassinos e os seus perspectivos atores que fizeram. O primeiro é Ed Kemper. Ele é um assassino de mãe, de mãe de mãe dele. Isso justamente o jeito que eu falo pra vocês é muito bizarro. Que ele, além de matar sua mãe, primeiro ele tinha matado os avós dele. Ficou internado por alguns anos e voltou pra casa. O fatores que especificamente explicavam que ele tinha um transtorno porque a mãe dele rejeitava muito ele. E tipo, falava muito coisas ruins pra ele. Ele matou a mãe, cortou a cabeça e transformou a própria cabeça da mãe. Vou ser direto assim. Porque a série é pesada. Por isso que eu falo. A série é pra 16 anos. Pra mim é tranquilo. Mas pra você que entende um pouquinho, tipo, nossa que horror. É 18 e olha lá. Daí aparecem outros assassinos. Porém, o BTK é um dos assassinos mais que aparece na série literalmente. Sempre no finalzinho, os trechos. Por isso que eu achei especificamente que ia aparecer mais ele. Quem era o BTK? Marrar, torturar e matar. BTK em inglês você vai entender que tá aí embaixo. Porém, ele é um cara muito específico. Ele matava suas vítimas, pegava as roupas delas, se vestiam que nem elas, tirava foto. Ele tirava foto dele mesmo, amarrado. Que é uma coisa bem psicótica. E ele escrevia cartas pras autoridades, comunicando. Ele não se entregava. Até que infelizmente, ou felizmente, ele rachou, não conseguiu matar uma das vítimas e ele foi preso. Então, ele foi tipo um símbolo ali da FBI pra conseguir investigar mais assassinos. Tem o filho de Sam, que também é um cara bem calculista. Que ele não tinha vítima. Ele andava de carro pela cidade. Ele podia passar semanas andando de carro. Mas se achasse a pessoa certa, na hora certa ali pra matar, ele matava sem isso. E voltava pro lugar onde ele matou pra visitar e chorar ou ficar mais feliz ainda. Os atores principais, que é o Ford e o Bill, eles são os atores que deixou aquela série magnífica. Tira do fato que o Ford, ele tinha um problema com a namorada, que no relacionamento era meio aberto. Eu acho que não deu. E o Bill, como já falado, o problema com o filho. Que aí o filho dele teve participação de terceira parte. E um assassino com uma criança de sete anos não tem consciência que tá acontecendo. Mas ele praticamente viu os outros adolescentes matarem uma criança também. E o Bill ficou com medo que o filho... E aí no final das contas, segunda temporada, a mulher abandona o Bill e leva o filho com medo que o Bill trate o Muri no hospício. Por causa deles ter assassinado o outro garoto. Mas como eu tava falando, o Manson não aparece na série muito. Ele fica mais ou menos uns 15 minutos. 15 minutos é muito pra uma série. Só que não tem toda a história. Cara, eles ficaram puxando também os companheiros do Manson, que é uma seita. O Manson, ele não matou ninguém, pra ser específico. O que matou foi os adolescentes. O Manson só recrutou adolescentes de classe média alta. Riquinhos praticamente, literalmente falando. Pra matarem os atores famosos de Hollywood. Mas aquela época foi muito comovente as mortes. Porque teve um caso também que uma mulher tava grávida. E mataram a mulher grávida. E matou o bebê também junto. Pelo fato que a mulher tava morta. Mas infelizmente, então, como eu dizendo, Netflix cancelou na sua terceira temporada. Não vai ocorrer na terceira. Ficou só na segunda. E especificamente, eu acho que cada temporada tem 10 episódios. Vale a pena assistir. E aquelas... Aquelas temporadas que... Aquelas séries que deixam você atento desde o começo até o final. Infelizmente, não haverá. Ou futuramente, quem sabe, alguma outra plataforma resolva comprar os direitos. E fazer uma terceira temporada. Porque a Netflix gosta de fazer isso com séries bosta. Mas vamos seguir vida em vida se que segue. Então, pessoal. Então, se liga no canal. Deixe o seu like. Isso foi a Caçadores de Mendes. Provavelmente vou trazer mais séries magníficas da atualidade. Depois, se inscreva no canal. No Facebook. No Instagram. No Instagram. No Instagram. No Instagram. No Instagram. E até um forte abraço. E fui. E aí